O pessoal já está meio cansado nesse sabadão de manhã, depois de quatro dias de programação de Campus Party. O Mário já está aqui sentado no palco, já pedi para ele já subir e sentar aqui para cima. O Renato Meirelles, o Bruno Tosini, a Dani, o pessoal da Casa do Zezinho. Quem que vai estar é a Luciana, é isso? Luciana, pode subir. O Leandro, com um problema, talvez está chegando por aí, mas a gente já vai iniciar a transmissão ao vivo. Vou dar um tweet para a galera poder acompanhar de casa e depois vocês vão poder acompanhar também pelo YouTube. Vou dar mais os microfones aqui. Vou deixar o meu aqui com o Renato. Renato, o palco é seu agora. Obrigado, cara. Tudo bem, pessoal? Bom dia, bom dia. A gente tem visto no Brasil aí uma mudança no mundo real, no mundo... Cada vez o virtual é real também, mas no mundo offline, uma mudança gigantesca da estrutura social do nosso país. A gente tem cada vez mais pessoas comprando coisas que não compravam antes, estudando como não estudavam antes, tendo uma perspectiva de vida melhor do que tinham há uma década atrás. E o que aconteceu nos últimos anos é uma mudança gigantesca também no universo do mundo virtual, no universo da internet. Hoje, de cada dez pessoas que acessam a internet no Brasil, oito são das classes CDE. Então, na verdade, o que antes era periferia se tornou centro, o centro da discussão, o centro do debate do que acontece no mundo virtual. E seria muito bacana que a gente começasse esse nosso debate com cada um se apresentando rapidamente, falando como enxerga aí esse novo cenário da internet e com essas mudanças sociais que aconteceram no nosso país. Quem começa? Posso começar? Bom dia, eu sou o Bruno Tosini, trabalho na criação da agência DM9DDB. Em relação a essa parte de inclusão e tudo mais, o que eu vejo bastante, eu tenho trabalhado muito com música dentro da publicidade. E quando você fala de música, você vê bastante como é que está funcionando para essa galera se desenvolver e divulgar projetos na internet. Eu fiz um trabalho recente com o Emicida, por exemplo, que é um cara super conhecido, que teve a internet como principal canal para divulgação e para crescimento do trabalho dele. É meio chover no molhado porque agora existem zilhões de exemplos como o do Emicida, desde Malu Magalhães e Cansei de Ser Sexy. A gente pode pensar um monte de nomes que usaram a internet como plataforma. E eu vejo que, assim, quando você trabalha com mídias sociais, lá dentro da agência eu trabalho mais com a parte de mídias sociais e conteúdo, você vê que a questão das comunidades é muito importante para o desenvolvimento desses artistas. Então, ontem mesmo eu encontrei o Leandro, que foi o diretor de um clipe do Emicida, que estava me contando que está fazendo um clipe para um funkeiro que é super bombado na internet, mas ainda não é bombado na grande mídia. Quer dizer, isso daí já está invertendo, essa lógica já inverteu. Existem muitos artistas que já estão na internet com força total e estão crescendo agora para o mundo offline, cada vez mais, mas sempre usando muita internet. Ótimo, valeu. Quem vai? Oi, bom dia. Meu nome é Dani Matiello. Eu trabalho com inclusão digital já faz dez anos. Eu trabalhei durante muito tempo com o programa Acesse São Paulo do Governo do Estado. Isso, quando a gente começou, a ideia de inclusão digital em 2002, quando começou o projeto, foi aquela percepção de o quanto fazer parte da internet, estar online, fazia e cada vez mais iria fazer diferença na vida das pessoas. Então, desde o ponto de vista do governo, tinha um monte de gente desenvolvendo, fazendo, enfim, transações, daria para fazer um monte de coisa na internet. E aí, foi publicado um estudo que dizia que, na verdade, sabe, de cada... Você falou que de oito ou de dez pessoas... Hoje, de cada dez, oito são. Naquela época, era assim, uma pessoa em cada dez das classes básicas. Então, assim, era um problema. Tinha uma superpotência, uma coisa acontecendo e as pessoas não estavam tendo acesso. E aí, a gente começou a trabalhar com a ideia de inclusão digital e, quando as pessoas começaram, era assim, ah, vamos dar só acesso, vamos dar um cursinho de informática. E não é isso, né? Internet não é só você saber digital. A questão não é só você ter o acesso ao computador. Então, todo esse processo, eu acho que a gente está num momento muito importante de perceber toda a força que significa você acessar a internet, você tem as pessoas se desenvolvendo nesse mundo. Não tem mais essa diferença que você falou do virtual e do real, né? Então, por isso que a inclusão digital e das pessoas poderem se apropriar desse espaço é importante. Muito bacana. E você? Diga lá. Bem, o meu nome é Luciana Santos. Ano passado, eu conheci a Casa do Zezinho, onde eu fiz um curso de web zero. Foi onde eu tive a oportunidade de me aprofundar nas mídias sociais, por causa que eu não conhecia muitas. Aí, tive a oportunidade, conheci várias coisas, aprendi a fazer um blog, porque eu não sabia. Tive muita coisa para aprender, aprendi muito, muito, muito mesmo. E usei uma dessas mídias sociais para criar um blog onde eu podia me expressar sobre uma ação que eu queria, que é o racismo. Então, eu usei, onde eu debato, faço pesquisas sobre determinados assuntos levados ao racismo. E eu tive essa oportunidade, graças à Casa do Zezinho. Só aproveitando ainda, que a Casa do Zezinho tem um trabalho fantástico, todo mundo conhece. Mas o que mudou na sua vida ao conhecer e se relacionar com a internet? A poder blogar, a poder discutir o racismo? Discutir o racismo nas mídias sociais foi um jeito de conhecer a razão, por causa que as mídias sociais são rápidas, né? Então, você pode interferir, conhecer tudo ao mesmo tempo, debater. Eu acho legal. Valeu, obrigado de estar aqui com a gente. Diga lá, doutor. Bom dia. Meu nome é Mário Brandão. Eu faço parte de uma iniciativa chamada ABCID, que é a Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital. Traduzindo, é uma associação de lan houses, cybercafés e lojas de conveniência digital e coisas que tais. E não dá para falar de acesso à tecnologia pela periferia, pelas classes C, D e E, sem falar de lan houses. Porque boa parte do milagre das pessoas das classes C, D e E, que hoje acessam a internet, acontece graças às lãs. E a gente tem visto uma mudança de paradigma muito grande, porque eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui, como boa parte das pessoas que estão na campus, tem latente lá no fundinho a vontade de mudar o mundo. E eu acredito que uma das coisas capazes de fazer isso é democratizar o acesso à informação. Só que durante muito tempo, a informação foi elitizada. Os vetores de acesso à informação, sistematicamente, eram restritos a boas universidades, que infelizmente, só são acessíveis a 2, 4% da população em idade de entrar em faculdade, ou boas faculdades. Nos últimos 10 anos, o Brasil passou por uma revolução, que com certeza vai entrar para os livros de história nos próximos anos. 40 milhões de pessoas deixaram de fazer parte da classe D e E, e migraram para a classe C. Essas mesmas pessoas, em boa parte, ganharam uma identidade, passaram a se sentir gente, passaram a ter acesso a bens civilizatórios. E parte dessa revolução se deu através do entendimento dessa periferia, porque o que acontece é o seguinte, o pobre não é pobre porque quer. Eu tenho raiva quando eu vejo meme, ou quando eu vejo bombando na internet, coisas do tipo, o Brasil não tem vulcão, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem desastres naturais, mas tem um povinho bunda. Bunda porra nenhuma. O povo brasileiro não deixa nada a desejar a nenhum povo do mundo. Só que, infelizmente, durante muito tempo, governos de vários outros países entenderam que ou o país é para todo mundo, ou não é para ninguém. E essas desigualdades aconteceram e se perpetuaram no Brasil ao longo de décadas. E a quem interessava que as coisas fossem assim? Era a periferia que não era capaz? Não. Elas simplesmente não tinham a oportunidade que passaram a ter. A quantidade de gente que teve acesso a empregos pela internet, a oportunidade de negócio pela internet, a várias estruturas que melhoraram elas de vida via internet, em lan houses, é algo que não é visto, é algo que não aparece. Mas uma das grandes razões do milagre econômico que o Brasil viveu nos últimos dez anos aconteceu pela democratização do acesso à internet e do acesso à informação feito, como vocês podem ver aqui no quadro. Esses dados aqui são do comitê gestor da internet, que administra o registro.br. Cada vez que alguém registra lá qualquercoisa.com.br, qualquercoisa.org.br, registra no CGI, e o CGI é responsável pelo CETIC, que é o Centro de Estudos em Tecnologia, Informação e Comunicação. E como vocês podem ver aqui, classe DIA, realmente, 14%, esse número aumentou um pouco, graças a Deus, tem acesso à internet em casa. Mas olha, classe DIA em Centro Público de Acesso Pago, 70% das pessoas, pobre, sabe o que é a internet, graças a lan house. Não é graças a telecentro. Não é graças aos planos de computador para todos, não é graças a pobre. E muitas vezes deixa de ser pobre, porque através da lan house, consegue ter acesso à internet, e consegue melhorar de vida. A quantidade de casos que a gente vivencia, de pessoas que têm histórias de transformação, Brasil afora, eu não estou falando de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, não. Eu estou falando de Parauapebas, eu estou falando de Mossoró, eu estou falando de Pindamonhangaba do Sul, eu estou falando de Varissaia, eu estou falando de lugares que ficam fora do mapa. Eu falo de lugares que o PNBL quer atingir, mas já tem lan house lá. Às vezes a gente tem uma comunidade com 12 mil lan houses no Orkut. E às vezes eu fico, assim, emocionado quando eu vejo o cara que fala assim, olha, eu estou aqui no Acre, num lugar que não tem luz elétrica, num lugar que não tem praticamente nada. A luz é por gerador e numa margem do Rio, num lugar que não tem mercado, não tem padaria, não tem nada, mas tem uma lan house de um lado e tem uma lan house do outro. E essa lan house, basicamente, é frequentada por seringueiros, por índio, que às vezes chega aqui e quer mandar um e-mail para reclamar que está com as suas terras invadidas. E não sabe como fazer, e pede ajuda, e a gente ajuda. A quantidade de histórias é absurdamente grande, mas isso fica fora do radar. Isso fica fora da grande mídia porque, infelizmente, para muita gente, acesso à internet é acesso residencial. Está errado. O desktop vai morrer, algum dia, e o futuro da internet é mobile. A lan house vai sobreviver? Não vai viver mais 10 anos. Mas quando a lan house morrer, o desktop também já morreu. E aí todo mundo vai ter um tablet, todo mundo vai ter um óculos com bluetooth, e as coisas vão mudar. Mas, nesse rito de passagem, subestimam de maneira sistemática o papel e a importância revolucionária que a lan house está fazendo em todas as periferias do Brasil. Obrigado. Muito bacana. E conta para a gente, nesses 10 anos acompanhando o processo de inclusão digital, como é que, o que você viu que mudou nesses 10 anos? Pois é, então, era um pouco o que eu falei no começo, né? Então, inicialmente, a ideia de inclusão digital tinha muito a ver com o acesso físico, de ter que colocar espaços, né? Há 10 anos, as lan houses não tinham toda essa importância que elas têm hoje. Eu queria, inclusive, falar que eu concordo plenamente, eu acho que a importância das lan houses nesse processo de inclusão é essencial. eu não acho que o trabalho que as lan houses faz compete com os telecentros. Eu acho que quanto mais centros de acesso, seja lan house, seja telecentro, seja o que for, melhor. Mas, acho que a questão continua sendo entendimento. E aí tinha essa questão do acesso à informação. Então, a gente, logo depois passou do acesso para, gente, precisamos dar informação para todo mundo. E com o tempo, você vai percebendo que não é só dar acesso à informação, tem mais. O que a gente está falando? Quando a gente, quando a gente começa a falar de Orkut, o Orkut não tinha muita informação, mas o Orkut foi transformador na vida de muita gente. a gente está falando de colocar as pessoas em rede. A gente está falando de ampliar a ideia, por exemplo, de capital social. A gente sabe, enfim, existem milhões de pesquisas que mostram isso. O que faz com que uma pessoa consiga emprego? Não é só ter um bom currículo, não é só você estar lá na hora certa. Você precisa conhecer as pessoas. O grande poder de transformação social que está ligada à internet tem a ver com essa questão de expandir redes. Eu acho que essa é a grande transformação que eu percebo. Que é uma ideia hoje que já está muito mais compartilhada quando a gente está falando de inclusão digital. Ninguém mais fala assim, a gente só precisa ter acesso físico, a gente só precisa que a pessoa seja capaz de acessar a informação. Não. E a gente está vendo, as pessoas querem se comunicar, elas não querem só acessar o UOL, elas vão para o Orkut, elas estão entrando no Facebook. Por quê? Porque elas não... não é só o acesso. E isso está visível. Então, eu acho que essa é a grande transformação nesse processo todo das pessoas se conectarem. Eu tenho um ponto que é o seguinte. Eu acho que antes de pensar o computador em si, a máquina, o telefone e tudo mais, tem um problema no Brasil de infraestrutura. Para você ter uma internet de velocidade de 20 megas, você precisa morar perto da Avenida Paulista ou em lugares que tem acesso àquilo. Sendo que em outros países você fala de 20 megas, sei lá, na Áustria, qualquer um tem acesso a 20, 30 megas no computador em casa. Então, eu acho que, assim, uma coisa que é fundamental, antes de falar da história das land houses, computador e mobile está cada vez mais barato, mais acessível e tudo mais, é o investimento de banda, né? de acesso à internet. Acesso, o que eu digo, é chegar à internet mesmo, expandir a velocidade da internet para o Brasil inteiro. Eu acho que isso é um problema, assim. Acho que muitos desses lugares onde tem land houses, seja lá na cidadezinha pequena e tudo mais, qual que é a velocidade da internet que esse cara tem lá, entendeu? Eu acho que tem que pensar também em como crescer essa infraestrutura para o país inteiro e todo mundo, aí sim, conseguir expandir com computador, com máquinas, né? A gente, eu acabei não me apresentando aqui, eu sou do Data Popular, o Data Popular foi o primeiro instituto de pesquisa a se especializar nas classes C, D e E. Eu digitar na moda falar de classe C, D e E, que agora é fácil, né? Todo mundo fala, todo mundo gosta de falar desse novo mercado, dessa nova classe média, mas nós tomamos três anos de prejuízo no começo porque ninguém acreditava que esse cara comprava, que tinha dinheiro. E lá, a gente está desenvolvendo um estudo muito interessante. A gente enxerga que quando você isola variáveis como escolaridade, como idade, como região do país, a internet é tão importante para a ascensão social quanto o estudo. nós estamos dizendo que uma pessoa que acessa a internet há um ano tem a mesma chance de melhorar de vida do que a pessoa com um ano a mais de estudo. Isso não é pouca coisa. Outras palavras, é dizer que o Plano Nacional de Banda Larga é tão importante quanto a universalização do ensino. E isso acontece exatamente por quê? Porque o horizonte de informações que essa pessoa passa a ter muda, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o número de pessoas que ela conhece também amplia. E uma coisa é você estar distribuindo o seu currículo andando de bicicleta de porta em porta e a outra coisa é você poder mandar seu currículo pela internet. Você poder fazer uma entrevista filmada. então isso muda um pouco, começa a mudar a relação de poder entre as pessoas. Porque graças à internet, os jovens de periferia começam a ter chances profissionais mais próximas do que o dos jovens de elite. Isso é um puta processo de mudança e de democratização aí na questão da internet. O que a gente viu na mudança da estrutura de internet no Brasil? A gente começa a ver o crescimento gigantesco de internet domiciliar e muita gente que mesmo passando a ter acesso na internet dentro de casa continua indo em lan house continua acessando a internet em outros locais porque a internet também não é uma interação individual e acho que isso é uma coisa bacana de se mostrar. em muito lugar de periferia lan house é balada lan house é point lan house é fonte de informação na lan house muitas vezes se concentra os formadores de opinião sobre tecnologia que acontecem na periferia então se tem alguma dúvida é na lan house que vai tirar essa dúvida por outro lado começa a crescer de forma gigantesca o acesso da internet também dentro de casa e isso é bom quando você pega hoje jovens jovens de 16 a 24 anos de idade praticamente não existe diferença de acesso não do tipo de acesso mas de acessar ou não o computador entre jovens de 16 a 24 da classe A e jovens de 16 a 24 da classe C não tem quase diferença hoje todos estão acessando a democratização em zona urbana zona rural é um caos mas em zona urbana é um caos inclusive para classe A mas em zona urbana você praticamente não tem essa diferença a pergunta que eu queria fazer para todo mundo assim bom se todo mundo acessa a internet se todo mundo passa a ter acesso a informações que não tinham antes o que que isso muda para a democracia do Brasil o que que o acesso a internet o acesso a informação muda para ter um país verdadeiramente democrático vou fazer duas perguntas básicas hoje o que aconteceu tem muita gente jovem aqui talvez não lembre mas o que aconteceu com a edição de um debate eleitoral que foi do Lula com o Collor em 89 seria possível hoje numa sociedade informatizada como a gente ou a última polêmica se houve ou não houve estupro no Big Brother o que aconteceu na prática é que o telespectador foi o Big Brother do Big Brother o telespectador viu coisas e não permitiu que uma edição dissesse que algo que aconteceu não aconteceu o que que isso muda na relação de poder da periferia das pessoas que passam a ter aí acesso a informações que antes passavam por um filtro que graças a internet deixa de desistir bom deixa eu voltar um ponto Daniela a Dani tocou num ponto que eu acho muito importante pra gente que é uma briga que a gente tem com o gabinete de inclusão digital lá do Ministério das Comunicações hoje lá do César Alvarez há anos a quantidade de vezes em que a gente ouve a qualificação do acesso se dá via telecentro gente eu amo telecentro eu acho que deveria ter muito mais investimento pra que a gente tivesse muito mais telecentros mas me chateia que não haja um projeto de qualificação do acesso via lan house é como se dissesse se o pessoal da classe CDI quer ter acesso a bom acesso quer ter acesso qualificado tem que ir nos telecentros do governo tá errado deveria existir um plano de qualificação pra que as pessoas que tem hoje lan house soubessem gerar oportunidades de negócio soubessem dar acesso a EGOV soubessem dar acesso a cursos via lan house eu não tô falando pra mudar a estrutura nem reverter investimento não eu só tô falando que as coisas que são feitas hoje via telecentro deveriam ser estendidas as lan houses porque o objetivo não é melhorar a lan house quando a gente fala em lan house a gente não tá pensando em melhorar a vida de 100 mil pessoas não que são 100 mil donos de lan house que a gente tem no Brasil são 100 mil lan houses na mão de 100 mil donos diferentes não tem um grande grupo que tenha 10 lan houses tem 150 lan houses na Rocinha que são propriedade de 150 moradores da Rocinha quando a gente fala das lan houses lá de Mossoró não é um grupo de São Paulo que tá botando lan house lá em Mossoró não é um cara de Mossoró que pegou a indenização que ele foi mandado embora do emprego e ao custo e sacrifício abriu lá na garagem com 3, 4 computadores financiados lá na Casa de Bahia uma lan house lan house é uma lição de empreendedorismo que muitas vezes o cara realmente oferece acesso mas não porque quer porque não sabe não tem condição de ter acesso a como oferecer qualidade de acesso a essas pessoas então quando a gente faz alguma coisa pelas lãs a gente não tá fazendo por esses 100 mil caras a gente tá fazendo pelos 30 milhões de brasileiros que hoje acessam a internet via lan house super bacana e o que que isso muda na vida das pessoas muda tudo é isso que eu queria falar muda tudo assim só que a minha impressão é a seguinte melhorando a qualidade do acesso chegando pras pessoas explicando olha porque coisas que eu faço e a gente tenta pluralizar o cara chega na minha lan house e fala assim olha Mário eu quero Oi deixa deixa eu só te interromper eu concordo com você eu acho e aqui falando de uma ativista de inclusão digital de alguém que realmente acredita no poder e eu vou falar um pouquinho do que eu acho que muda eu concordo com você eu acho que a gente que essas discussões elas não estão fora da pauta eu acho que a gente está num momento de transformação mesmo de entender mesmo o papel das lan houses a gente vê projetos o próprio CDI LAN que você conhece eu acho que tem um pouco essa proposta não é um projeto do governo mas enfim de empreendedorismo social de trabalhar com essa qualificação do acesso das lan houses eu acredito muito no papel fundamental desses agentes de inclusão digital que ficam lá não acho que eles deveriam ser exclusivos de um telecentro a gente no acesso de São Paulo faz pesquisas faz oito anos e a gente sabe a gente tem dados de quantas pessoas precisam desse facilitador no processo de apropriação da tecnologia então assim é o que você falou e quando as pessoas vão começam a usar internet imagino que você deve também ter sentido isso o quanto é que o fato de ter alguém te incentivando te ajudando ensinando você também e te dando dicas e ideias do que fazer isso faz diferença de como você se relaciona e eu acho que inclusive pelo fato de eu ter falado que a rede é importante de você falar assim se conecta com essas pessoas toda essa movimentação via o que aconteceu no Big Brother não é só ler que existem pessoas discutindo sobre isso mas as pessoas se posicionaram sabe você vai você tem o trending topics as pessoas elas têm uma opinião e essa opinião fica visível eu acho que é que é essa diferença talvez quando teve a questão lá do Collor em 89 tinha um monte de gente que sabia que teve um problema mas elas não tinham um espaço para se conectar então e é isso que a internet faz ela conecta as pessoas e aí você dá visibilidade você dá voz para essas pessoas porque elas se reconhecem como unidas um coletivo por trás de uma ideia e aí você ganha voz que é um pouco esse é o tema do nosso debate hoje você consegue de alguma forma sintetizar uma opinião ao redor de uma ideia conta para a gente pode falar pode falar eu queria falar assim eu acho legal quando rola uma mobilização e manifestação da opinião das pessoas e tudo mais ao mesmo tempo que eu acho que tem que tomar cuidado para a gente não caminhar para uma movimentação vazia que é aquela coisa do cara faz um tweet de 140 caracteres e aquilo ali se resume a manifestação do cara então eu acho assim quando você vê coisas se concretizarem pode ser que nem teve as marchas lá que aconteceram ou o churrasco que teve lá na Cracolândia coisas que viram alguma coisa real que se mobilizam na internet mas de fato acontece alguma coisa de verdade até fisicamente as pessoas se reúnem e fazem alguma coisa acontecer eu acredito agora eu acho que também na internet assim nessa questão de você poder expressar a sua opinião existe muita opinião ficando muita opinião vaga muitos assuntos acontecendo ao mesmo tempo do Big Brother ao Fora Sarney a uma série de questões que são levantadas diariamente e que se perdem ali naquela espuma de assuntos que vão acontecendo então assim eu acho que é importante sinalizar que a opinião ela é importante as pessoas terem voz é importante mas também tem que caminhar para um sentido que isso vire algo concreto de fato entendeu? você trabalha numa das agências mais bacanas que tem que é a DM9 tem uma série de casos de sucesso só que a voz da periferia e do consumidor como um todo acaba também obrigando as marcas a terem uma nova postura então como é que você encara por exemplo quando um consumidor posta no Youtube que o carro dele não ligou que a geladeira dele não foi consertada e isso obriga passa a ter vários acessos e isso obriga cada vez mais as empresas a se manifestarem e a reagirem a isso porque essa voz ele não tinha o cara ia lá ligava no saque ninguém sabia do saque o cara ia no Procon ficava registrado lá e hoje não hoje o cara põe na rede e aí rapidamente as empresas estão sendo obrigadas a se mobilizar cara essa parte de saque digital vamos falar assim da interação da marca com o público é a coisa mais legal e a maior dor de cabeça atualmente porque realmente é difícil você dar conta do volume e as marcas tem muito medo de interagir com esse problema e de encarar ele de frente é muito difícil quando uma marca entra pela primeira vez no Facebook por exemplo ou no Twitter e ela tem que deparar com a realidade ali que tem um monte de gente que está com problema com ela ou que tem algum problema com algum produto dela e isso está sendo um aprendizado para todo tipo de marca na agência a gente tem de geladeira a telefonia a móveis uma série de clientes diferentes e cada um tem uma atuação muito específica então assim você vê que a quantidade de pessoas buscando esses canais para reclamar de uma marca reclamar de um produto ou colocar a opinião dela assim é cada vez maior e isso é a parte mais difícil de administrar em contrapartida até voltando um pouco a questão das lan houses e tudo mais as marcas tem dinheiro e as marcas são as mais interessadas em se envolver nisso de alguma maneira em estar nas lan houses por exemplo nenhuma marca até hoje conseguiu fazer algo que eu saiba significativo dentro de lan houses seja uma campanha seja um patrocínio seja alguma coisa que possa ajudar a melhorar então eu acho que nesse caminho todo tem governo tem uma série de iniciativas mas eu acho que as marcas elas podem ajudar a trazer vários tipos de soluções de ideias e financeiramente para a classe C e eles tem interesse assim é como você falou é o assunto da moda falar de classe C principalmente em agências de publicidade para minha sorte todas as marcas querem as marcas sabem que existe uma importância ali elas querem fazer só que ninguém sabe ainda como chegar do jeito certo nisso ou qual que é a melhor maneira de fazer isso então eu acho que na hora que a gente acertar essa ponte também de lan houses desses tipos de iniciativas com as marcas e conseguir fazer um trabalho de verdade eu acho que vai fazer a diferença porque ali tem tem dinheiro para viabilizar e tem ideia né assim acho que tem muita tem criatividade para viabilizar essas coisas valeu queria te perguntar mais uma coisa assim conta pra gente você posta de quanto em quanto tempo que debates estão tendo sobre o racismo na internet como é que é esse seu dia a dia na rede eu não tenho computador em casa mas de vez em quando eu vou em la house frequento também na casa da minha amiga daí eu posto um assunto às vezes eu procuro alguma coisa que tem lá no google sobre notícias racismo casos de racismo no futebol na população mesmo daí eu vou postando a cada post que eu não vou a ideia vai surgindo novas é comentário até que falta mas de vez em quando comenta não e como é que foi pra você graças à internet você mudou o quanto você sabe do problema de racismo mudou alguma coisa ou não por exemplo futebol teve racismo lá no outro lugar do mundo pra buscar informações sobre o racismo a internet te ajuda 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 bastante porque a gente vai procurando tentando encontrar meios assim surge um novo caso em algum lugar a gente vai procurando assuntos que possam ser localizados como casos de pessoas que já já sobreviveram já passaram por isso e vão surgindo ideias novas até eu mesma já foi vítima de racismo já conta pra gente a minha mãe ela é negra essa semana mesmo ela foi fazer uma entrevista de trabalho em um lugar daí havia duas havia duas mulheres uma loira e uma morena daí eu que ia entrevistar ela perguntou pras duas se elas eram minha mãe porque ele falou que me perguntou quem era minha mãe eu falei minha mãe é essa que está do meu lado ele não acreditou eu falei eu pensei que era aquelas duas eu falei minha mãe é essa aqui do lado ele não estava acreditando pedi o meu RG pra ver se ela era realmente minha mãe nossa senhora nossa senhora bom obrigado você tem acompanhado aí algum tempo que você milita na área de lan house e tudo mais na última vez que você falou você contou o quanto que o bom de lan house é na verdade um grande empreendedor e o quanto que seria bacana com que boa parte das iniciativas que os governos tem nas diversas esferas seja municipal estadual ou federal tem em incentivar o ensino dentro do centro de inclusão digital minha pergunta é você enxerga as empresas podendo ajudar essas lan houses de que forma qual o papel que a iniciativa privada pode ter em utilizar as lan houses como ponto de disseminação e informação do conhecimento no universo virtual é bom vamos lá só pra pegar o gancho a Dani citou o CDLAN só pra esclarecer o CDI é uma ONG o CDLAN é o MSA é uma iniciativa privada e que tem todos os méritos tá lá fazendo uma boa coisa eu eu participei do início do CDLAN eu trabalhei dois anos no CDI formando o CDILAN é o que acontece é o seguinte a Natura fez uma ação com o lan house linda linda botou o caiaque com um banner é centered cheiroso que o banner ia saindo assim e saia do monitor fisicamente não vai dar pra mostrar o vídeo mas é bacaníssimo o Walmart tem uma ação de posicionamento do comércio eletrônico dele via lan house a TIM usa lan house como espaço de de mid-end-door ocupa kitlan o kitlan do Yahoo a Google está fazendo agora uma ação para o Chrome as grandes empresas embora isso não apareça na grande mídia e várias agências a Ogilvy a putz tem 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 muitas agências fazendo coisas bacanas em lan house pelas lan house atingindo essas classes infelizmente isso não não ganha repercussão fora dos atingidos mas o fato é que assim as iniciativas privadas elas estão muito mais desenvolvidas elas estão muito mais à frente a abcide que eu represento o CDLAN o as ações que existem para lan houses que estão efetivamente funcionando são da iniciativa privada o que a gente reconhece a Índia tem um perfil de lan muito parecido com o Brasil nos Estados Unidos na Europa lan house é outra coisa são centros de jogos com 40 50 computadores no Brasil é super pulverizado são 5 máquinas 10 máquinas extremamente distribuídos e uma coisa que aconteceu foi o seguinte quando o governo da Índia chegou e falou o seguinte entendemos a lan house como um ponto fundamental e criou políticas públicas para poder fomentar o acesso coletivo à internet a Índia passou a ter na internet um acesso extremamente mais plural as pessoas vão para as lan houses para prestar help desk da Dell para as pessoas dos Estados Unidos as pessoas vão para a lan house entram lá 7 horas da manhã e saem 10 horas da noite ensinando inglês para alemão ensinando inglês para espanhol lan house na Índia é ponto de trabalho a pessoa paga um dia inteiro de trabalho e gasta 10 dólares e recebe no final do dia 50 essa revolução eu gostaria de ver aqui no Brasil só que para que isso aconteça não há como prescindir do dedo do governo porque infelizmente o que a gente vê do governo hoje são leis que dizem lan house não pode estar a menos de 100 metros de uma escola a menos de um quilômetro de escola lan house não pode cara aqui em São Paulo um sujeito de uma lan house um cara chegou e mandou um e-mail para uma funcionária de uma grande empresa falando você é chata fei e boba aí o cara pegou a mulher que recebeu o e-mail se achou outrajada e resolveu entrar com o processo chegou no IP o IP chegou na lan house aí o juiz chegou e falou senhor seu dono da lan house identifique quem foi que mandou esse e-mail porque você é obrigado a ter cadastro das pessoas por lei aí o cara chegou e respondeu olha meu senhor eu tenho cadastro de todo mundo só que eu não tenho como dizer para o senhor quem mandou esse e-mail porque nessa hora que o senhor está me dizendo 15 pessoas estavam acessando a internet quem mandou esse e-mail eu não sei foi um desses 15 eu tenho cadastro de todo mundo mas eu não posso dizer quem foi o juiz chegou para ele e falou assim se você não pode dizer quem foi então a responsabilidade é sua e multou o cara em 50 mil reais é cabível que a lan house seja responsabilizada pelo que as pessoas que acessam ali dentro fazem quer dizer que se eu mandar uma carta ofensiva e o remetente seja Mickey Mouse o cara vai processar o correio e o correio vai ter que se responsabilizar por danos morais quer dizer que a telefônica ou a Oi ou seja lá quem for responde caso alguém pegue um orelhão e faça uma ligação ofensiva não existe isso em nenhum meio porque que pega um lan house para Cristo porque que as leis são tão negativas porque que a forma de tratar lan house é tão ruim no Rio de Janeiro existia uma lei que a gente conseguiu derrubar esse ano que dizia o seguinte lan house não pode estar a menos de um quilômetro de centro de ensino e por centro de ensino a prefeitura entendia não apenas escola entendia curso de balé curso de informática escola de judô qualquer coisa que fosse um centro de ensino valia a gente colocou no Google Maps lá centro de ensino curso etc e tal que você tem como marcar e procurou um lugar que tivesse a um quilômetro de distância de qualquer canto no Rio de Janeiro você só poderia encontrar espaços assim no vão central da ponte Rio Niterói ou no meio da floresta da Tijuca na prática a legislação só permitia que a lan house existisse formalmente legalmente ou para peixe ou para macaco porque gente não podia acessar legalmente lan house porque ela não podia se formalizar porque se ela tivesse de estar a um quilômetro de qualquer centro de ensino ela simplesmente não podia existir Mário acho que eu vou te interromper de novo eu acho que você falou duas coisas que eu acho que são muito importantes para continuar nessa discussão sobre por que que a lan house só pode ficar tem que ficar a um quilômetro de distância de centro de ensino eu acho eu acho que isso reflete um tipo de de entendimento sobre o que é a lan house ainda de quando ela surgiu ainda quando era só um espaço de jogos e não não tem essa percepção da transformação e da importância do uso do computador para a transformação social eu acho que inclusive do próprio uso e do que significa a gente ouvia mesmo nos próprios telecentros que era assim ah telecentro só pode acessar site educativo se quer para jogar para usar orco não é verdade a gente e não é e qual o problema disso porque a gente sabe que as pessoas a periferia as pessoas de classes mais baixas você não quer ficar só procurando trabalho você não quer só ficar fazendo curso e no fundo foi o que eu falei usar o orcult usar o facebook também é transformação é por isso que eu fico arrepiada quando eu vejo as pessoas falam assim ah pessoas de classe baixa não podem entrar no facebook não devem usar twitter toda a coisa da orcutização gente as pessoas que falam essas coisas elas não tem ideia do tamanho do absurdo é que nem fala assim ah a gente tem que ter escola que só entra rico assim mas é um nível de preconceito tão alto e as pessoas falam como se fosse ok falar porque você está na internet não tem não tem tamanho do absurdo que ela está falando então eu acho que que essa lei de estar um quilômetro não tem essa percepção agora outra coisa importante que você falou e que eu acho que faz parte também quando a gente está falando de voz é essa discussão de da informação de quem mandou o e-mail que é uma outra discussão que também está super em pauta quer dizer das autoridades serem capazes de identificar da onde saiu essa informação essa é uma discussão que está muito em pauta e que é um absurdo que você vai acabar com a liberdade da internet e do anonimato que é um tema importante também e o que que muda da voz da periferia que é o tema afinal de contas desse nosso debate que tipo de poder a internet dá para esses milhões de brasileiros que antes não estavam conectados e que agora estão que antes não tinham um canal de divulgação e que agora tem eu estou dizendo isso porque durante anos o grosso de comunicação do volume de comunicação se dava por canais unidirecionais a televisão é uma comunicação da emissora para as pessoas o jornal a mesma coisa a revista a mesma coisa e a internet como canal começa a dar chance da troca da interação do comentário e a gente vê que muitas vezes os veículos de comunicação que tentam criar algum tipo de censura acabam quebrando a cara isso acontece muito para veículos de jornal que tentam censurar o que é o que não é postado eu sou publicitário no mundo da faculdade de propaganda se ensina sempre que a televisão para as classes C e D é uma janela para o mundo o que a gente vê a internet não sendo uma janela para o mundo mas uma vitrine do mundo uma forma que ele também pode se mostrar então a pergunta é direta como que a internet empodera a periferia como que a internet dá voz a periferia na opinião de cada um de vocês eu posso eu vou começar essa frase de que a televisão é uma janela para o mundo ela ela reflete um pouco a ideia de que existe um jeito de ver o mundo eu acho que a mudança é exatamente isso quer dizer quando você tem uma voz alguém definiu que esse é o mundo e é ó você está vendo esse mundo agora você não tem um mundo você tem muitas pessoas construindo uma visão diferente do que pode ser o mundo então é assim quer dizer você tinha como a Globo via a periferia então era uma voz só e que dava uma narrativa agora as pessoas podem ir e fazer o seu próprio vídeo e contar qual é a história delas de verdade não é uma história só tem várias vozes falando sobre isso eu acho que é é um ponto que você tinha falado que a criação de redes de contatos acho que isso é fundamental qualquer pessoa poder ampliar sua rede de contatos sua rede de amigos sua rede profissional eu acho que isso é decisivo a partir do momento que você vai aumentando isso suas possibilidades aumentam então assim independente até do seu currículo do seu skill profissional e tudo mais eu acho que o outro ponto é de criação é de você poder botar a sua criatividade ali pra todo mundo ver eu acho que na internet é aí todo mundo fica igual né assim qualquer um qualquer pessoa com computador na mão pode ter uma ideia boa e colocar em prática seja aprendendo a fazer um blog legal ou seja fazendo um videolog ou seja fazendo qualquer coisa então assim você na internet aprendendo os mínimos recursos com os mínimos recursos você consegue colocar sua criatividade em prática e fazer coisas bacanas só pra contar uma história rapidinho legal o Marco Gomes que é o dono da Bullbox que é uma empresa de internet uma startup que tá crescendo super bem e tudo mais tem uma história super legal assim saiu acho que até na Folha recentemente que ele é um exemplo prático disso é um cara que veio da periferia de Brasília um programador que cresceu ali no quarto dele na periferia de Brasília programando veio pra São Paulo e hoje o cara tem uma empresa de internet super respeitada com patrocínio da Intel uma startup que tá dando super certo e quer dizer e assim não tô falando nem do lado romântico da história que fala ah o cara que saiu da periferia e tal mas é assim é a realidade quantas histórias dessas podem acontecer exatamente dessa maneira que o cara tá lá no quarto dele ele é um programador ou ele tá no outro exemplo é o Ronald Hills que é um cara lá do Rio de Janeiro tem aqui dois amigos dele aqui galera do Rio que é um videologer que começou a fazer seu trabalho de humor na internet e o cara de repente tava com o programa na MTV e agora tá com o programa na Mix TV assim ele não tá rico ele não tá milionário nem nada mas o cara simplesmente por ele ter colocado a criatividade dele em prática ali pegar uma câmera filmar e botar no YouTube e criar o programinha dele com a palavra Ronald Hills o cara virou um humorista virou um apresentador de TV né então acho que tem essa coisa da criação muito importante eu lembro que uma vez a gente fez uma pesquisa com os usuários do Acessa teve uma frase de um usuário que marcou muito isso faz tempo já mas ele era um usuário do ele acessava do Jardim Ângela e a gente perguntou pra ele qual que era a diferença ele falou assim eu sinto que quando eu tô na internet eu tô vendo a mesma coisa que o garoto do Morumbi tá vendo é como se a gente estivesse olhando pela mesma janela eu tive um depoimento parecido com esse uns dois anos atrás de um garoto que chegou pra mim e falou assim eu não tenho o carro do Bacana eu não tenho a casa do Bacana mas o meu Orkut é igual ao dele bom eu acho que o que tá acontecendo de diferente é que há 30 anos atrás como foi mencionado ainda há pouco a gente tinha 5 visões de mundo né a visão de mundo da Globo a visão de mundo da SBT a visão de mundo do Estadão e etc e tal e há 10 anos atrás a gente passou a ter uma pluralidade de visões de mundo hoje você liga a televisão chega a ser chato você tem 300 canais pra poder assistir sem falar de internet você fica perdido assim de tanto passar de canal até achar alguma coisa que preste tudo bem e Big Brother continua sendo explosão de audiência mas o que realmente mudou com a internet não é o fato de você ter mais opções de coisas pra ver ou assistir o que realmente mudou pra internet foi as pessoas que historicamente aceitavam passivamente um conteúdo e só podiam escolher entre qual conteúdo iam assistir passam a se tornar produtores a revolução que a internet está fazendo é transformar público é transformar audiência em editor em produtor a gente está fazendo uma parceria com uma empresa do Rio Grande do Sul chamada Tridops Tridops pra criar cultura gratuitamente pra poder fazer com que a lan house ofereça ela só vai receber pelo tempo que ela estiver usando as máquinas mas ela vai ter uma série de cursos gratuitos pra população de baixa renda pras lan houses de maneira geral e acho que esses processos essas iniciativas trazem pro universo digital um empoderamento porque muita gente não sabe o que tem na mão a quantidade de gente que tem celular com câmera hoje a coisa mais difícil de achar é um celular que só ligue minha mãe tem setenta e poucos anos setenta e alguma coisinha eu fiquei um dia catando um celular que tivesse números grandes porque ela tem dificuldade de visão e que só ligasse eu queria um celular que não tivesse mp3 que não tivesse isso que não tivesse aquilo pra não confundi-la sem brincadeira gente eu bati perna pra caramba eu não achei hoje todo mundo tem um celular que pode pegar e gravar o que quiser é o meio mas concordo o meio não é o bastante ninguém usa é preciso alguém que chegue e fale o seguinte tem alguma coisa errada no seu entorno é o pessoal que vai lá na favela e grava o lixo se acumulando e hoje posta no site lá da companhia de lixo e a companhia de lixo fica com vergonha mas não fica com vergonha porque o lixo tá lá não fica com vergonha porque agora aparece porque agora tá todo mundo vendo a incompetência do serviço público e antes o lixo ficava lá e só o pessoal da favela via esse empoderamento é lindo essa coisa das empresas começarem a se mobilizar porque as pessoas da favela agora sabem que tem poder um poder que sempre tiveram mas muito mal era exercido agora a periferia está se descobrindo com o poder que sempre teve e cada vez mais sabe usar e isso vai transformar o Brasil que a gente vai ter daqui a 30 anos eu tenho certeza e eu tenho muita alegria de fazer parte dessa revolução fazendo parte de eu como dono de Lan House e como parte de uma associação que tem ajudado muito a fazer muita coisa por essa gente obrigado o que a gente tem visto na prática é que quer falar? pode falar pega a mão como é que você vê que a internet é um espaço para as pessoas se manifestarem? eu acho assim a internet é uma forma onde você se expressa quando você se expressa ao mesmo tempo novas ideias vão surgindo quando surgem essas novas ideias cria um intelecto entre as pessoas daí surgem vários módulos que você pode se expressar então para mim a internet mesmo é uma forma de se expressar usando o que tiver de inovação muito legal e a gente tem acompanhado fenômenos interessantes reparem nos grandes programas de auditório de todas as televisões todos tem o top 5 da internet o cara que está bombando a pegadinha a videocassetada a história de alguém que passou a a ser acessado por muita gente passa a ser reproduzido na tv aberta então assim o bacana é que não só a internet de fato é uma vitrine do mundo é uma forma para as pessoas se manifestarem para ampliar o conjunto de universos que tem diga não já acabou é aquela deu uns 15 minutos a 15 minutos atrás só tem mais dois além disso a internet passou hoje a pautar pautar boa parte do que acontece na tv aberta isso é fantástico mas é uma luta também o que a gente viu nas duas semanas na história do Pinheirinho quer dizer tinha gente lá filmando colocou na internet a gente sabe o que aconteceu e as grandes emissoras resistindo de colocar isso na tv aberta então é uma luta de poder é uma luta que não vai parar tão cedo porque também no big brother demoraram um tempão para assumir o que aconteceu e todo mundo lembra da campanha aquela boca galvão que na prática levou a eles assumirem isso na tv aberta coisa que jamais seria pensado há 10 anos atrás há 15 anos atrás então é uma luta eterna o Pinheirinho é um exemplo de coisa que a tv aberta resiste em poder falar os fatos e também tem outros exemplos aí de como que a tv aberta passa a ser obrigada a assumir isso outra questão interessante é que também o quanto que também a internet dificulta por um lado um trabalho de um jornalismo mais investigativo e apurado por que isso porque da mesma forma que divulga a informação todo mundo lembra a foto falsa do Osama Bin Laden morto ou quando de repente sai uma notícia falsa o jornalista achou que o que está no Google é verdade absoluta passa a reproduzir isso nos veículos de mídia e isso obriga também a repensar aí o que é jornalismo para a gente terminar eu queria fazer uma pergunta dois minutos para cada um para responder o seguinte como será a voz da periferia na internet o que muda daqui a 5 anos como vocês imaginam que a internet vai estar presente na periferia e efetivamente o que isso muda na vida das pessoas daqui a 5 anos qual é a velocidade dessa mudança tecnológica quem se arrisca já foi falado aqui acho que mobile é indiscutível acho que em 5 anos lan houses talvez tenha diminuído bastante não sei se estou errado se tem alguma informação algum estudo sobre isso mas com a velocidade de mobile por ser muito mais barato pelo serviço de acesso à internet ser mais barato eu acho que vai se desenvolver muito mais do que computadores desktop e aí eu acho que assim a gente vai continuar tendo esse boom de criação de pessoas gerando conteúdo de pessoas ganhando dinheiro com esses nichos ganhando dinheiro com blog ganhando dinheiro com videolog então acho que isso que vai expandir vai expandir esse mercado de empreendedorismo na internet usando a internet como ferramenta de trabalho assim acho que isso é decisivo boa bom as lan houses não estão crescendo o que está acontecendo é há 3, 4 anos atrás a gente tinha 30 milhões de clientes só que para um universo de 50 milhões de pessoas acessando a internet então a participação 60 milhões de pessoas acessando a internet então a participação das lan houses no universo de acesso era 50% quando a internet passou a ter 80 milhões de pessoas a gente continua tendo 30 milhões de pessoas acessando a internet via lan house percentualmente o valor caiu mas o número de pessoas que acessam a internet via lan house continua sendo 30 milhões eu acredito que a gente vai ter quando o Brasil tiver 150 milhões de conectados 20% de pessoas acessando a internet via lan house só que isso vai continuar sendo 30 milhões de pessoas porque o Brasil é um país de dimensões continentais agora o curioso é o seguinte como vai ser a periferia daqui a 10 anos quando tiver acesso a informação acesso a educação acesso a cultura não vai ser melhor nem pior do que a classe A e B vai ter praticamente os mesmos hábitos de consumo só que o Brasil vai ser um país menos desigual no Japão você pega uma empresa o cara que varre o chão ganha 5 mil o diretor o diretor ganha 7 no Brasil o cara que varre o chão ganha 600 o diretor da empresa ganha 20 mil essa desigualdade é o que a gente pretende mudar não é que a gente pretenda que não os caras que ganham muito tem que ganhar menos não mas é preciso criar formas de que a mão de obra no Brasil a periferia seja mais qualificada que as pessoas tenham acesso a vetores e a bens civilizatórios cada vez de maneira mais forte porque o país de novo só vai ser um país melhor quando ele for para todo mundo enquanto o nosso Brasil for um país de uma elite de um milhão de pessoas com uma quantidade enorme de miseráveis não é um país de todos nosso país só vai efetivamente entrar no primeiro mundo não é quando tiver um PIB três vezes maior não é quando vender cinquenta vezes mais aço para a China ou quando a Petrobras descobrir mais cinco pré-sal o que vai fazer do Brasil um país grande não é só o dia que for menos miseráveis vai ser o dia em que a periferia deixar de ser periferia vai ser o dia em que a gente tiver um país com menos desigualdade social boa eu acho assim que na periferia as coisas vão ser inovadas porém vão continuar usando a internet da mesma forma a minha opinião eu acho que é difícil a gente falar como é que vai estar daqui cinco anos eu acho que sem dúvida a internet vai ter um papel fundamental nas transformações sejam elas para um lado ou para o outro eu acredito muito na nossa voz e no nosso poder de contribuir para esse mundo um pouco mais igualitário que o Mário estava descrevendo eu acho que a gente nos próximos tempos vai tomar decisões no Brasil que vão pautar um pouco para onde é que a gente vai com essa voz da internet se a gente vai continuar sendo capaz de atuar em conjunto se a gente vai querer silenciar não acho que é possível mas a gente está um pouco nessa nessa discussão eu acredito espero que daqui a cinco anos a gente tenha as pessoas cada vez mais envolvidas e podendo se posicionar mais via internet pessoal tem um espaço para duas perguntas aí da plateia antes de terminar opa é legal perguntar e depois a gente encerra de uma vez só a gente faz as perguntas e encerra vamos lá meu nome é Wagner Brand eu sou colega do Tosini da DM9 o seguinte como já está hoje a percepção de quem trabalha com lan house ou telecentro do avanço do mobile porque a Natel divulgou agora semana passada que a gente tem 41.1 milhão de dispositivos móveis conectados a banda larga no Brasil é um número pela base com os cores de pessoas que tem acesso a internet é maior do que a base com os cores que as pessoas têm acesso a internet em casa e no trabalho por exemplo vindo para cá o taxista me falou que ele recém comprou o notebook agora porque antes ele só acessava a internet pelo celular e é uma falta de percepção que as pessoas têm de que o acesso a internet é só quando eu abro o navegador não elas estão conectadas o tempo todo e elas não sabem disso são conectadas quando elas entraram no Orkut no Facebook e no Twitter que a Claro a Tim disponibiliza pelo feature phone deles e assim vai e uma coisa que eu de você uma opinião minha sobre os 5 anos daqui a 5 anos é o seguinte talvez não mude muito porque é o seguinte todo mundo fala mal da TV tem a TVE ninguém quer olhar a TVE está lá com muita educação a periferia por exemplo ele falou só na Rocinha tem 100 land houses e já tem há mais de 5 6 anos land houses lá o que mudou na cabeça das pessoas que tem acesso à internet há mais de 5 anos lá não muita coisa porque assim como tu pode acessar lixo tu pode fazer coisa útil assim como tem gente que prefere assaltar tem gente que prefere catar latinha para reciclar isso é uma coisa que é de atitude pessoal e não de todo mundo não dá para negar embora ainda seja restrito o número de pessoas que tem acesso a informação é muito grande só que cabe a cada um decidir o que fazer com ela boa Oi meu nome é Luiz Otávio eu trabalho também lá no projeto da casa do Zezinho eu queria fazer assim uma observação eu acho que o que falta para não acontecer esse cenário pessimista que o nosso colega está dizendo é poder unir forças em ter políticas públicas que envolvam land house envolvam centros de inclusão e envolvam as organizações não governamentais também que a maioria delas tem uma área de internet legal e o que falta na realidade é a possibilidade de encostar no jovem encostar no cidadão e abrir o leque abrir a possibilidade de conteúdos porque se não o jovem por exemplo ele continua naquele universo de Orkut de Facebook de meia dúzia de sites no universo hoje que você tem o planeta inteiro à sua disposição então acho que o lado da política pública tem que se ampliar e poder chegar capilarizar ao máximo chegar em todos os lugares e chegar com apoio não só com acesso com apoio em ampliar o conteúdo da informação é isso que eu queria contribuir boa vamos lá nós vamos responder no final todas juntas tá então não eu estava pensando nessa questão do quanto mudou com relação ao uso da internet nas periferias um exemplo que a gente tem foi no ano passado quando teve aquela invasão lá do morro do alemão e coisa de que assim eu acompanhei muito quase assim próximo mesmo estando aqui através de de um jornal que a própria comunidade do alemão fazia alguns garotos é isso do René Silva exato em que eu acho que foi uma das primeiras vezes em que eu vi num movimento desse de da força militar em que a gente teve a visão do outro lado também não só o que a televisão estava filmando subindo junto com os soldados mas de quem estava dentro de casa tendo que se trancar para ver e falar olha peraí a coisa não é bem assim não não é bem assim que estão mostrando tem muita gente aqui tomando sem ter feito nada entendeu então assim eu acho que cada vez mais né com acesso maior dessa população à internet cada vez mais os meios de comunicação e as instituições já estabelecidas vão ter que se preocupar com o seguinte o que esse cara vai falar o que é que vai ser reproduzido por ele porque cada vez mais também assim como vai ter mais gente falando vai ter mais gente ouvindo essas pessoas também boa mais alguém sim sim Carlos Magalhães a minha pergunta é precisamente dirigida ali ao Daniel e eu não sei o seu nome como Bruno Bruno sim é é é é o seguinte se os dois que trabalham portanto nessa área ligada à classe do C e D se os senhores da Paulista ou ali da da Faria de Lima C elite portanto brasileira alguma vez pensou que o pobre poderia ter acesso à internet porque no dia em que o peso cair em cima porque ainda não caiu veja o caso da menina ela não tem o computador em casa mas ela sabe utilizar a internet até quando é que portanto é essa discriminação que é notória chega a um patamar que cai na realidade Boa vamos agora fazer a rodada final aí manda bala Primeiro eu quero falar sobre a questão de governo e marcas de investimento e tal recentemente foi divulgado que o governo gastou não sei quantos milhões para alugar tablets para vereadores não sei se todo mundo sabe disso assim notícias como essa que fazem eu desacreditar que qualquer forma de evolução nos próximos cinco anos venham da iniciativa pública por isso que eu acredito muito colocando até o chapéu de publicitário acredito muito nas marcas ajudando nesse crescimento de alguma forma participando fazendo iniciativas em lan houses que não sejam só eu acho muito legal a história do banner lá eu conheço esse eu acho muito bacana mas eu acho que as marcas teriam que entrar com mais serviços coisas mais úteis por exemplo um banco montar dentro de uma lan house uma central ali para o cara pagar contas é o cara poder assim um expediente bancário mesmo o cara poder usar aquilo quer dizer oferecer serviços mesmo e não só a marca também chegar nesses ambientes promovendo só a parte do consumismo agora essa questão que você colocou eu acho que assim eu acho que a elite sempre soube que a classe C estava na internet pelo menos aqui no Brasil está há muitos anos assim a prova era o Orkut o Orkut é uma prova mas acontece o seguinte é que a elite sempre considerou que o pobre é burro e o pobre precisamente está provando que não é assim tão burrinho como eles pensam é ainda assim eu não concordo que acha que acha que era burro assim mas na verdade assim como essas classes não tinham como entrar na máquina da coisa e fazer coisas eles não viam de que maneira eles poderiam participar também poderiam ajudar então assim acho que vendo sobre o lado do capitalismo falando assim abertamente a partir do momento que as pessoas viram que existe uma massa gigante que existe um poder de consumo então a gente está falando de dinheiro de movimentar coisa e tal que aí eu acho que abriu o olho de todo mundo e aí sim entra todas as questões sociais e tudo mais que aí abriu todo esse mar de possibilidades sociais de inclusão digital e tudo mais boa vamos lá mais alguém temos dois minutos aí para encerrar eu na verdade esse é mais baixo né eu queria na verdade convidar uma pessoa da plateia para dar uma palavra sobre a questão de onde é que vai estar a internet o uso da periferia daqui a cinco anos a Suzana ela é monitora de um telecentro e eu acho que ela podia falar também um pouquinho sobre a história do mobile que ele perguntou aqui como é que é o uso do mobile e onde é que você acha que vai estar daqui a cinco anos estou descendo aqui ouvindo a plateia surpresa né primeiramente não esperava Dani mas obrigada bom dia a todos só confirmando os dados que ela falou eu sou de Santa Rosa de Viterbo uma cidade do interior daqui do estado de São Paulo faz três anos que eu trabalho no acesso a São Paulo que é um programa do governo de inclusão digital em parceria com as prefeituras no estado e eu convivo diariamente né com toda essa realidade essa voz se acendendo na periferia e eu acredito que daqui cinco anos muita mudança pode acontecer ou pouca mudança pode acontecer o que depende disso depende de todos não só de nós agentes de inclusão digital eu diria que é uma parceria uma união entre todos parece até meio utópico falar isso mas na prática a gente vê como é diferente a gente está lidando com pessoas que chegam ali e nunca viram a máquina na frente um computador com teclado mouse teve uma mudança dos computadores no acesso ainda com aqueles tubos catódicos aí veio com LCD alegria assim dos usuários se depararem com uma nova tecnologia que eles não tinham noção de que poderiam ter gratuitamente então essa questão da mudança de como pode daqui cinco anos o Brasil se transformar num país ainda mais democrático com mais acesso mais participação de pessoas que hoje ainda acham que sua voz não tem tanta importância na rede nessa mudança da própria vida aí entra o papel de todos eu como agente de inclusão digital eu falo que o meu papel como de milhares pelo Brasil afora está nesse nesse encaminhamento da pessoa que chega ali e pensa que não sabe nada mas o potencial escondido é grande então tem que ter esse aprendizado digital essa o termo correto é o letramento digital letramento informacional que é o direcionamento do uso eficaz da informação a questão de você pode acessar lixo ou acessar uma coisa que vai te fazer bem vai ter uma mudança significativa da sua vida então acredito que vai mudar sim porque todos nós queremos isso pessoal estouramos nosso tempo aqui mas o que eu queria deixar pra vocês é uma mensagem assim ficou claro que quando mais gente tem direito não só a ouvir mas tem direito a falar o que acontece é uma mudança na estrutura de poder e isso é um caminho sem volta isso não tem jeito se a empresa pisar na bola alguém vai denunciar se o lixo não for coletado alguém vai fotografar e vai mandar e quando ela posta automaticamente a rede dela sabe disso sabe aquele velho boca a boca de vizinha aquele velho boca a boca de comadre ganha uma proporção muito grande com uma outra vantagem diferente do boca a boca a internet tem memória o google está lá pra pegar a memória do cara se você pisou na bola lá atrás alguém vai lembrar alguém vai cobrar e alguém vai ter que dar uma resposta quanto a isso então em que pese que conteúdo bom e ruim tem em todo meio de comunicação é verdade que a internet perpetua algumas coisas e que dá a chance dessas pessoas é cobrarem aquilo que é direito isso aconteceu com o código de defesa do consumidor isso acontece agora com sites que possibilitam com que as pessoas reclamem isso obriga com que governo e com que a iniciativa privada tenham e que os próprios veículos tradicionais de comunicação tenham uma postura correta agora isso incomoda isso incomoda a elite essa mesma elite que está incomodada de ter fila no cinema porque a classe C passou aí no cinema que está incomodada de não existir mais elevador de serviço e elevador social essa mesma elite está incomodada azar o dela a democratização da internet veio para ficar nos próximos 5 anos o mobile vai invadir ainda mais o contato disso o que significa que elas vão acessar e vão denunciar em qualquer lugar que elas estejam espero que tenha sido bacana esse debate para vocês o vídeo vai ficar disponível na rede e esse debate não para aqui no mundo físico ele continua no universo virtual muito obrigado pela atenção de todo mundo a todos a todos a todos o ilegal o ilegal o ilegal Obrigado.